Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou de volta com o Ronda na TV. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos começar bem mais uma semana, agora com muitas informações. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos pautam. Toda semana, mesma história. Segunda-feira é um catatal de coisas que chegam aqui para o programa para a gente abordar ao longo da semana. A semana começa com investigação e a polícia quer saber quem é o cidadão que eu vou mostrar agora em um vídeo da aviação Joana Dark. Olha aí, a história se repete de mais um assalto contra ônibus da aviação Joana Dark. O rapaz que aparece no nosso vídeo, ele tem a camisa branca, está com um boneco. Eu não consigo identificar essa cor edição. Que cor é essa aí? É um lilás, é um vermelho, sei lá o quê. É um negócio desse. Mas ele já chega dizendo o seguinte, eu quero dinheiro, eu quero tudo, passa para mim. E aí o que acontece? A trocadora não vai esboçar nenhuma reação contrária a isso e vai e passa tudo para o rapaz. Essas imagens já estão à disposição da polícia. Por isso que nós estamos dizendo aqui que a polícia está à procura deste cidadão que cometeu mais um assalto a ônibus da aviação Joana Dark, contra ônibus da aviação Joana Dark. Parece ser muito fácil, né? O cara embarcou, não tem estrelinha na TESC nem nada, aí de repente ele já vai lá para a cobradora. Olha a vida da cobradora, gente. Lidar com um negócio desse, emprego está difícil, mas como é que a mulher pede demissão ou diz assim, eu não quero trabalhar nesse negócio mais, né? Porque esse negócio de conviver com assalto não é legal. Sem dúvida alguma não é. Ela teve que passar pelo transtorno e passou de forma maestral porque a própria empresa já disse, não esboçam reações, porque pode estar armado seguramente, né? Quando ele entrou aí, já esboçava estar armado esse rapaz. A polícia agora tem essas imagens para tentar encontrá-lo e aí a gente fica torcendo por uma boa investigação policial. Agora imagine você que mora no interior, gente. Eu conheço muitas pessoas que moram no interior e gostam de motos. Eu vou mostrar aqui uma cena que gerou uma ocorrência policial utilizando motos também para quem mora em São Rafael. Mostra para mim aquela imagem lá do rapaz, que em São Rafael ele resolve andar de moto normal, né? Tranquilo. Olha aí, rapaz chega, todos estão filmando, premeditaram esta ação aí, ó. O rapaz chega e empina a moto. Só que olha a polícia militar aí do lado. Que desrespeito é esse cidadão? O que é isso? Olha a polícia, a polícia já vai rápido atrás do cidadão, ó. Porque ele empinou, tinham pessoas na rua, olha o grupo conversando ali. Você já pensou se acontece algum acidente? Será que esse rapaz comete crime? Olha a polícia, a polícia já vai atrás, ó. Fazendo, obedecendo aquilo que está no seu papel, no seu dever. Tem que ir atrás desse rapaz para ele explicar por que essa pressa e por que é que estava empinando essa moto também via pública, hein? Hoje no estado do Espírito Santo, esse vídeo vai rolar e as pessoas vão querer saber que história é essa e como é que foi finalizada essa história aí. Daqui a pouco eu vou contar. Agora só vou dizer para vocês o seguinte, a polícia militar está aqui, vai participar conosco ao vivo nos estúdios do Honda. Mas não é prudente, né gente? E aliás é crime, daqui a pouco nós vamos saber. É assim que começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. E atenção, ainda hoje uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade, Nozinho Correia. Eu mesmo fiz essa entrevista e ele falou sobre uma ida a uma unidade de saúde aqui da cidade na semana que passou. Ele esclareceu dúvidas a respeito do estado de saúde e ainda falou a respeito do futuro. Em uma das perguntas que eu fiz, eu pergunto para o prefeito, o senhor vai terminar esse mandato? Já que existem muitos rumores e que renuncia, sai para a entrada de outro, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo? Olha, no próximo bloco, aliás, no terceiro bloco, não é? No terceiro bloco do nosso programa nós vamos trazer essa resposta. Uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade, Nozinho Correia. Agora que história é essa de empinar moto na frente da polícia? É crime ou não é? O caso foi registrado nesse final de semana na comunidade de São Rafael. Sete pessoas foram parar na cadeia por causa disso. Vamos lá, os detalhes, põe no ar. Não está apenas registrado na Polícia de Trânsito Militar de Linhares, mas também nos registros da Polícia Civil. Sete pessoas foram presas na comunidade de São Rafael, interior da cidade, por um motivo que mais parece diversão, mas não é. Os envolvidos cometeram crimes de trânsito após empinar motos em alta velocidade em plena principal avenida da comunidade. Neste vídeo gravado por moradores que estavam próximos, os motoqueiros não se preocupam com a presença policial. Um passa em velocidade menor, mas o segundo coloca em prática o que foi combinado entre os sete amigos. Ele vem em alta velocidade e empina a moto na frente da viatura policial. Além dos crimes de trânsito, desrespeito com quem faz valer a lei e a ordem pública. O motociclista passou, mas a polícia imediatamente saiu em busca do jovem que gosta de viver perigosamente. Uma história que poderia acabar mal para os envolvidos. Depois do fato registrado e de buscas policiais que foram feitas pela região, quatro dos acusados acabaram sendo presos. Tudo isso aconteceu depois de denúncias anônimas que chegaram da sociedade, comunidade de São Rafael, para a polícia. Mas o mais impressionante foram as outras informações que chegaram também para os policiais, dizendo que esta é uma prática comum na região. Para a polícia, houve crime e desrespeito. Horas depois de iniciada a perseguição, os acusados foram presos e levados para a 16ª delegacia. Confessaram a ação. Os amigos relataram que a prática foi decidida e haveria recompensa para quem empinasse motos pelas ruas de São Rafael. O motociclista que conseguisse realizar a façanha ganharia um refrigerante. Entre os envolvidos estavam dois menores de idade. A polícia anunciou que haverá rigor no combate a este crime nas localidades do interior de Linhares. Um refrigerante indigesto esse aí. Recompensa para isso? Absurdo. Ó, daqui a pouco a polícia de trânsito vai estar aqui comigo nos estúdios. E aí ela vai dizer, vai explicar para a sociedade. Será que você pode pegar sua moto lá e empinar essa moto para cima e para baixo aí? Será que pode esse negócio? Daqui a pouco nós vamos trazer essa informação no nosso programa. Fique ligado, o Honda volta já. Estamos de volta e olha só quem vai participar comigo do programa. O subtenente Nogueira que responde pelo setor de trânsito da Polícia Militar. Tudo bem, subtenente? Tudo bom. Olha, no microfone, no microfone. Aí sim, agora saiu. Nós vamos trazer aquele vídeo mais uma vez. Vamos trazer um vídeo lá de São Rafael, por gentileza, que mostra um crime de trânsito. Eles cometeram um crime de trânsito, esse rapaz aí? Cometeram um crime de trânsito. Esses rapazes, né? Esses rapazes cometeram um crime de trânsito, certamente. É verdade. Então está aí, ó. A viatura da polícia estava lá, seguramente, não é? Estava fazendo o seu papel. E aí, de repente, os caras resolveram pegar uma moto e empinar. É comum ter a presença de motos. Olha só esse vídeo, gente. O primeiro chega, estacionou. Tinha gente filmando já. Uma coisa premeditada, me parece. E olha aí, ó. Perto da viatura. Nós estamos propensos a cometer alguns erros, mas precisa ser perto da viatura? Que história é essa? Olha aí o rapaz, ó. Ele não quis nem saber e empinou. Ah, que polícia, o quê? Mas olha só como é que os policiais saem, ó. Eles saem numa velocidade incrível e já vão pra dentro da viatura e vão atrás dele. Isso aí desafiou a polícia também, não é não, subtenente? Percebe-se que ali houve uma premeditação. Eles premeditaram aquela situação pra fazer um vídeo. Afrontaram claramente a polícia, ignoraram. Inclusive, a presença da polícia, não sei se eu vi, no fundo ali, até um comentário do rapaz que está fazendo a filmagem. Será que vai alcançar? Será que vão pegar? Será que vão pegar? Será que vão alcançar? Mas os policiais foram com bastante exágenos ali. Saíram disparados, foram, perseguiram, alcançaram aquelas pessoas ali. E certamente vão responder pelo ato, pela atitude deles ali. Sabe qual é a curiosidade agora dos moradores? É saber qual foi o crime dele. Porque seguramente um crime aí é o de trânsito. Porque não se pode fazer um negócio desse, né? Em via pública. E aliás, o vídeo vai mostrar aí agora. Olha aí, tem um rapaz sentado. Pessoas sentadas. Isso é um perigo. Olha ali o casal ali, casalzinho namorando e de repente o rapaz passa. Perigoso. Ele colocou pessoas num risco constante além do crime de trânsito. Quais os crimes aí previstos, hein? Bom, a direção perigosa por si só, ela já está enquadrada em crime. É o crime fazer o que ele fez. Ele colocou em risco ali a vida de pessoas que estavam nas proximidades, sentada próxima ali. Ele poderia ter perdido o equilíbrio ali e causado um acidente gravíssimo na velocidade que ele estava ali. Percebe que a velocidade dele era alta. Então ele cometeu realmente crime de trânsito. Tenho certeza que a justiça vai alcançar eles e eles vão responder pelos atos deles ali. Então o resultado disso aí que você está vendo, foram sete pessoas que foram parar na cadeia. E aí eu recebo agora a informação que a maior parte foi liberada, mas um ficou garrado. Sabe por que ficou? Chegou lá, fizeram um check-up do nomezinho dele e tinha mandado de prisão em aberto. Eu tenho esse vídeo aí com áudio, não tem? Subtenente, vai fazer alguma diferença eles falarem assim, gente, eu queria pedir perdão. Perdoe-me por ter feito isso aí, por ter cometido um crime. Vai fazer diferença? Eu vou mostrar esse vídeo daqui a pouco. E eles, de fato, eles pedem perdão. Vai fazer alguma diferença lá? Com certeza não. Eles foram enquadrados, vão responder criminalmente pela atitude deles, pelas ações deles ali. E para a comunidade vai ser muito bom. Que sirva de exemplo para outras pessoas que praticam esse mesmo tipo de ato ali naquela região. Aliás, quero lembrar que tem local para isso aí, esportes radicais. Eu acho que aqui em Linhares deve ter, né? Tem que falar para esse povo para vir para cá, para empinar morte, essa coisa toda. Mas põe no ar aí o vídeo deles pedindo perdão e reconhecendo que erraram. Disseram isso publicamente e não esconderam nada. Põe no ar, por gentileza. Pedimos desculpa a todos os policiais do Espírito Santo, principalmente ao 10º 13º, batalhão de Linhares. Prometemos nunca mais empinar na moto, na violência da viatura, nem gravar vídeo, nem ligar som alto. Que a polícia é? É cacete, cacete. Viu lá? Então, a gente não mostrou o rosto deles porque não é necessário. Nós não estamos falando de criminosos impotenciais, mas nós estamos falando, subtener, de moradores que podem cometer um crime diante de uma situação que a gente acha que é comum, mas na verdade não era, né? Não é comum, é crime. As consequências daquilo ali poderiam ser desastrosas, pessoas poderiam ter sido feridas ali. Você vê a velocidade que ele imprime no momento que ele impina aquela moto. Ou seja, tem que responder, vão responder, a comunidade agradece. Nós temos recebido ali vários elogios pelo trabalho que os policiais desempenharam na religião e têm desempenhado e vão continuar fazendo esse trabalho ali. Tanto seja crime de trânsito ou qualquer coisa que venha de encontro à normalidade daquela comunidade ali, a polícia está ali para reprimir e tomar as atitudes dentro da legalidade. Agora eu vou te falar, esse vídeo revela outra coisa também. Você já pensou se isso acontece? Eles passam perto da polícia e de repente a polícia não vai atrás? Você já pensou nisso aí? Aí, meu filho, aí seria um crime praticado pela polícia. A polícia agiu de conformidades, né? Ela estava ali para executar a sua função, como foi o que aconteceu, né? A polícia foi atrás, alcançou aquele infrator, ele foi trazido para a comunidade, respondeu, fez tanto que ele fez aquele vídeo ali, se retratando, falando. A gente aproveita esse momento até mesmo para dizer que as pessoas não façam. Não é só a questão das pessoas que estarem na rua ali que poderiam ser prejudicadas. Até mesmo ele mesmo. Parece ser uma prática comum no interior. Uma prática comum. Já aconteceu, inclusive acidentes de gravidade, né? Que as pessoas acabaram se ferindo gravemente ali. Então, que sirva de exemplo que as pessoas não façam isso. Tem a questão administrativa, tem multa que eles vão receber, certamente. Vai dar no bolso, com certeza. E estão enrolados. Na justiça, eles vão acabar respondendo ali. O delegado, certamente, não vai ter compaixão desse vídeo que eles fizeram depois se retratando daquilo ali. Não, eles vão responder e tem que responder. E, mais uma vez, eu digo que sirva de exemplo para outras pessoas que têm esse hábito de fazer essas acrobacias em via pública. Pois é. Tem local para isso. Não é verdade, gente? Tem local. Não precisa colocar em risco a vida de outras pessoas. Obrigado por ter vindo, subtenente. Eu agradeço a Polícia Militar por ter se colocado à nossa disposição para a gente explicar isso aqui, não é? Agradeço a oportunidade e a Polícia Militar está à disposição quando necessitar de algum esclarecimento relacionado. É isso aí. Não vamos empinar a moto em via pública, né, gente? Daqui a pouco eu volto. Uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade, Nozinho Correia. Ele fala sobre o estado de saúde, dá outras informações importantes. Se eu fosse você, não perderia, não. Daqui a pouco. Gente, eu quero pedir desculpas a quem está mandando selfies para o 998506060. Não vai dar tempo de mostrar, mas tem um monte. Amanhã eu vou fazer um compromisso com vocês de mostrar todos os que chegaram hoje. Na última sexta-feira não deu tempo de mostrar, vou mostrar todos amanhã. Porque agora eu vou chamar uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade, Nozinho Correia. Nozinho me falou sobre o estado de saúde dele. Uma das perguntas que fiz fala a respeito de o senhor vai terminar esse mandato? Pois é, diante de muitos rumores, não é? E informações importantes para a nossa comunidade. A entrevista agora no Ronda. Seguindo a trajetória da TV Sim de dar informações do cenário político, hoje eu estou visitando a residência do prefeito da cidade, Nozinho Correia. Aqui nós vamos conversar sobre vários assuntos que são importantes, que são fundamentais para a cidade de Linhares, para o desenvolvimento da cidade de Linhares e esclarecer boatos ou notícias, de repente mal dadas ou desencontradas, acerca principalmente da saúde do prefeito da cidade. Ele já me disse que eu posso perguntar tudo para ele. Nozinho, eu posso perguntar tudo? Pode ficar à vontade. Então eu já quero começar perguntando o seguinte, como é que está a saúde do senhor? Graças a Deus eu estou muito bem. Na quarta-feira fiz meu procedimento, depois que encerrou o procedimento, eu fiquei meio tonto, a pressão abaixou, abaixou e a médica me pediu que eu fizesse, não viesse embora para casa, fizesse um elétrico lá. Aí eu fiz o elétrico, o elétrico acusou que eu estava com a veia entupida. Aí o médico pediu, nós vamos fazer um cateterismo agora. Aí no imediato fizeram o cateterismo e graças a Deus não deu nada, normal, meu coração normal, estou com o coração de garoto de 18 anos. E pediu para eu ficar lá no CTI, fiquei no CTI, questão de ética, dei lá, repouso, aí fiquei lá, passei a noite lá, no outro dia 11 horas me liberaram para eu vir embora. E estou bem, estou despachando aqui na minha casa, estou despachando, hoje desde cedo estou despachando com o meu secretário e graças a Deus está tudo bem. Prefeito, então deixa eu só entender que o senhor teve que ir a um hospital para fazer um check-up ali de algum tratamento que o senhor já esteja fazendo? Não, eu estava lá na clínica onde faz o Maudiali. Eu fiz o meu procedimento e dali mesmo já foi encaminhado, porque é tudo anexo ao hospital. Fiquei, fui lá, fiz as exigências do médico, pediu, como eu falei antes, um elétrico lá, fiz o elétrico lá e consultou alguma coisa diferente. Aí o médico assustou, não vamos fazer o cateterismo agora. Eu disse, estou pronto, já estou aqui na mesa, você pode fazer. Aí fizeram o cateterismo imediato com coisas de poucos minutos, que eu não lembro, porque a gente fica lá meio tenso. E tudo bem, você não tem nada, Nozinho, você está bem, seu coração está bom, suas veias tudo desentupidas, não tem nada entupido, você está, graças a Deus, você está muito bem. Aí eu só vou fazer um pedido a você, que você fique aqui no hospital, no Rio Doce, fique aqui, passe a noite aqui no CTI, normal, igual num quarto qualquer. Para fazer o acompanhamento normal? Para fazer o acompanhamento normal. E eu fiquei lá e no outro dia, 11 horas, eles me mandaram embora, me deram alta. Eu vim embora, estou em casa, estou despachando, desde ontem. Essa seria a minha próxima pergunta, prefeitão. Quer dizer que o senhor está despachando aqui, atendendo até a orientação médica de repouso, mas o senhor está trabalhando em casa mesmo de repouso? Da mesma forma que eu, quando estava bom e estou bom, eu estou trabalhando normalmente, despachando, e as pessoas vêm me visitar, conversam com todo mundo, não estou deitado numa cama, não. Estou ativo. Estou ativo. A gente só tem a agradecer as pessoas que estão nos ligando e pedindo como é que está a saúde, outros passam mensagem. Isso é tão bom, a gente fica tão feliz com isso, e eu quero retornar isso para esses amigos. Que Deus proteja todos, que eu estou sendo protegido, estou muito bem. Agora, quando é que o Nozinho volta ativa na prefeitura, então? O senhor está despachando aqui, está trabalhando. Mas quando é que o senhor volta ativa já na prefeitura? Segunda-feira, às oito horas, eu me continuo despachando na prefeitura, no meu gabinete. Agora, Nozinho, o que pode levantar, talvez, dúvida nos moradores, é o tratamento que o senhor continua fazendo. O senhor confirma que está fazendo esse tratamento, continua fazendo, mas que está tudo transcorrendo na maior normalidade? Eu estou melhor do que antes, quando está fazendo o tratamento. Estou fazendo o tratamento, já ao fim do ano, depois que a gente entregar a prefeitura aí, a gente vai fazer meu procedimento, meu transplante, que eu já tenho pessoas que já ofereceram, pessoas das famílias, para fazer meu transplante e continuar a minha vida normal. Uma outra pergunta que é muito importante. O Nozinho tem força, tem fôlego para terminar esse mandato? Graças a Deus, e muito. Eu estou tão bem, que nunca estive tão bem assim. De saúde, apetite para se alimentar e trabalhar, não tem cansaço, não tem nada. Estou muito bem, muito bem mesmo. O que foi ventilado aí nas redes sociais, de que Nozinho estaria mal, de que Nozinho poderia até tomar outras atitudes bruscas politicamente falando, então nada disso é verdade. O Zé, você sabe o que é política. Política sempre tem uma quantidade que é contra, e o contra, ele bota tudo para comentar coisa que não é verdade, que não é verdade. A verdade tem que ser como eu estou falando, não estou escondendo nada, estou falando a verdade, eu quero dizer que eu estou muito bem, graças a Deus, e graças àquelas pessoas que desejam o bem para mim, que Deus proteja a todos. O senhor sabe que essa entrevista exclusiva é muito importante, esclarecedora para a comunidade de Linhares, que recado o senhor daria para a comunidade de Linhares, que ficou um tanto preocupada, depois que viu todas essas notícias nas redes sociais, falando a respeito da possibilidade de uma piora no seu estado de saúde. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas que se preocuparam com o senhor? Eu quero dizer para essas pessoas que se preocuparam comigo, que eu estou muito bem. Só tenho a agradecer o apoio que estão me dando. Só tenho a agradecer que a coisa está tão bem para mim, graças a Deus, que faz conta que isso não foi nada. E realmente não foi nada, não senti nada, não senti dor de uma mordida de mosquito. Nada, nada, nada. Estou muito bem. E agradeço a todos, mais uma vez, que Deus proteja essas pessoas que estão preocupadas comigo. Muito obrigado por ter falado conosco. A Rede Sim agradece o senhor. Eu que agradeço a Rede Sim pela oportunidade de vir na minha residência para me ouvir. Se precisasse de eu ter ido lá, eu ia também, que eu estou bem. Eu posso viajar até aí. Eu posso falar hoje que eu posso viajar. Estou bem. Estou recomendado pelo médico. Mais um dia de repouso até seis horas hoje, mas depois das seis nós estamos tranquilos. Não vou começar a despachar amanhã, porque amanhã o dia é um feriado. Então, tudo bem. Muito obrigado ao prefeito. O prefeito, então, é isso. Esclarecendo dúvidas que foram ventiladas nas redes sociais. A Rede Sim cumpre o seu papel de informar jornalisticamente que elas não procedem. E o prefeito está despachando. Segunda-feira estará de volta ao gabinete na Prefeitura Municipal. Está dada a resposta. Pois é, isso foi na sexta-feira. Então, chega para mim agora a informação que o prefeito já despachou e vai continuar despachando nesta segunda-feira. Mais que dada a resposta. Gente, o Ronda fica por aqui. Amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir, estaremos de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.